DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Esprega que cê brega, esprega que cê brega Vai ao vivo! Fica comigo! Um abraço para a Maricota Show da Princesa FM de Santarém Aquele abraço! Banda charada ao vivo! Portal Forrozão do Madeira, o número um no estado do Amazonas Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração que tanto sofre por ter você Se eu te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, cê está pensando em mim Mas quero que saiba que em ti não paro de pensar Se tem o amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Nem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão Que bem acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Banda charada ao vivo Esprega que cê brega Banda charada Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo É contigo, Selma Lemos DJ Adriano Brantão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Esprega que cê brega Banda charada Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano me faz flutuar Seu cabelo loiro Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringolinho do loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringolinho do loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like all my life You're crazy for me My baby I love you Me dá só um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like all my life You're crazy for me My baby I love you Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brantão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Assim Banda Charada Sonho com você um dia pertinho de mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar Dá vontade de querer com esse amor ficar Mil e uma noites termina a vida se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando durmo um sonho com você a me dizer Que vai embora para nunca mais aparecer Eu grito Não, 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 não se vá Não, 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 não se vá Não, 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 não Esse é o nosso brega do Pará Panda Charada Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Sou teu deserto do Saara, Odalisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete a tua vista Sou tua Odalisca e quero te amar pra valer Sou teu deserto do Saara, meu Calipa Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete a tua vista Sou tua Odalisca e quero te amar pra valer Na tenda dos sonhos eu só quero dançar pra você Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas A dança do vento dá prazer, paixão Nenhuma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Sou tua Odalisca e quero te amar Meu Calipa, eu te amo Eu te quero com todo calor Calipa, eu te chamo em meus sonhos Com todo amor DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Forroção do Madeira Ao te ver Fico alegria Bate um coração E tenho a impressão E tenho a impressão Que vou ganhar Um beijo seu 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 Um beijo seu, um beijo seu Beijo molhado, beijo ardente, beijo programado Beijo de repente Beijo demorado, beijo zoom, beijo comportado De qualquer jeito quero um Beijo, 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 amor Beijo, 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 desejo esse sabor Beijo, 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 beijo Beijo, 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 desejo esse sabor Que esfrega, que esfrega Banda Charata DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Isso é brega! Ao vivo! Alô, Ivan Preto! O Teco da Princesa! Aquele abraço! Banda Charata Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais Quando você me deixou, você nem sequer notou, não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim, você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Portal Forroção do Madeira O número um do estado do Amazonas Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que um novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Oh, 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 oh Uh, 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 uh DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Focasão do Maneiro É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar de uma vez Do meu sentimento por você Desse teu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Portal Focasão do Maneiro O número um do estado do Amazonas Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Esprega que isso é brega Ao vivo pra você Esprega, esprega, esprega que isso é brega Se bora ao vivo DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Focasão do Maneiro Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em seu coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem o amor um bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Esprega que cê pega DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do Portal Corrozão do Madeira Fiz essa canção tentando te encontrar Tartas, telefones, telegramas, não deu certo Eu vim te falar o quanto eu te amo Se estiveres triste, triste vou ficar Se estiver chorando, também eu vou chorar tão certo Eu vim te falar o quanto eu te amo Liga o rádio em alguma estação, estarei cantando Se eu te tocar com a minha canção, você é quem eu amo Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim Eu fiz pra você Um do estado do Amazonas Esprega, que isso é brega DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do Portal Corrozão do Madeira Alô DJ Edson Ferrari de Santa Aérea Aquele abraço, se bom Banda Charada Vem comigo, na onda do Dig Digirô Banda Charada ao vivo Esprega que cê brega Vem, 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 vem Bom, Digirô, Digirô, como é bom dançar Bom, Digi, Digi, Digirô, chegou pra balar Agora mexe, remexe lá em cima Depois desce só pra ver você dançar Agora mexe, remexe com a mãozinha na cabeça Vamos dançar Agora mexe, remexe lá em cima Depois desce só pra ver você dançar Agora mexe, remexe com a mãozinha na cabeça Vamos dançar A dança do Bom, Digirô, Digirô, como é bom dançar Bom, Digi, Digi, Digirô, chegou pra balar Bom, Digirô, Digirô, como é bom dançar Bom, Digi, Digi, Digirô, chegou pra balar Bom, Digiás! Banda Charada Portal Forrozão do Madem O número um do estado do Amazonas Agora mexe, remexe lá em cima Depois desce só pra ver você dançar Agora mexe, remexe com a mãozinha na cabeça Vamos dançar Agora mexe, remexe lá em cima Depois desce só pra ver você dançar Agora mexe, remexe com a mãozinha na cabeça Vamos dançar Vamos dançar A dança do Bom, Digirô, Digirô, como é bom dançar Bom, Digi, Digi, Digirô, chegou pra balar Bom, Digirô, Digirô, como é bom dançar Bom, Digi, Digi, Digirô, chegou pra balar E vem que eu vou te ensinar, e você vai gostar Essa nova onda, que chegou pra ficar É um passo pra lá, outro passo pra cá Dança o diguirão, e você vai gostar Esfrega que cê frega É a novada do palácio, bora! Ao vivo! Banda Charada! DJ Adriano Brantan, o DJ oficial do portal Forrozando Madeira É o homem do Sodex, esse sabe Banda Charada Esfrega, esfrega, esfrega que cê frega! Ao vivo! Portal Forrozando Madeira O número um do estado do Amazonas A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, rebole, rebole, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bole, rebole, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor Banda Charada Ao vivo Banda Charada ao vivo Banda Charada Esprega que isso é brega Esprega que isso é brega DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Dance, dance sem parar O bregada azul é muito fácil de dançar Cante, cante sem cansar O bregada azul é muito fácil de cantar Eu digo, dance, dance sem parar O bregada azul é muito fácil de dançar Cante, cante sem cansar O bregada azul é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério? Vamos lá! Alô a Silva Monteiro Da Rádio Guarani FM de Santarém Aquele abraço Banda Charada ao vivo Esprega que isso é brega Portal Forrozão do Madeira O número 1 do estado do Amazonas O número 1 do estado do Amazonas 3, 2, 1, 3, 2, 1 O bregada zorra A galera da Valo tá entrando Devagar, mas tá entrando Banda Charada Banda Charada ao vivo Esprega que isso é brega Se mora, se mora, se mora, se mora DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Esprega, esprega, esprega que isso é brega E para o gererê com você Não precisa convidar Vamos dançar gererê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar E para o gererê Com você não precisa convidar Vamos dançar gererê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Em gererê a gente dança assim E você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Em gererê a gente dança assim E você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Portal Forrozão do Madeira O número 1 do estado do Amazonas E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, vai subindo, vai Esse é o passo do gererê É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo, e vai descendo, vai E vai subindo, e vai subindo, vai Esse é o passo do gererê É fácil de aprender, sei que você vai gostar Esfrega que se emprega Ao vivo DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Porrozão do Madeira Banda Jata Quero te encontrar Essa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca Sentir o meu batom Balançando a noite inteira Sobre o som do copo som Eu quero te encontrar Essa festa com você Dançar agarradinho até o dia amanhecer Beijar a tua boca Sentir o meu batom Balançando a noite inteira Sobre o som do copo som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon Ao som do pop som Pop, 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 som Meu amor me tira pra dançar No ritmo pop do Amazon Ao som do pop som Esfrega que se emprega Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazon DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira É no gigado, caqueado Esfrega que se emprega Panta charada Ao vivo Vem, vem Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazon Os braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Banda Charada Eu me amarro todo dia Eu bebo serpa curto a fantasia É meu tesouro Não te troco por ninguém não Vou no brega com a gatinha Curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor A mais gostosa do Brasil Isso aqui é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo serpa, só bebo serpa Serpa é a cerveja que me dá inspiração Eu bebo serpa, eu bebo serpa Serpa conquistou meu coração Só bebo serpa, só bebo serpa Serpa é a cerveja que me dá inspiração Eu bebo serpa, eu bebo serpa Serpa conquistou meu coração Quando a charada Quando a charada Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu nego Por meu corpo a beijar E eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Jorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Portal Forroção do Madeira, o número um do estado do Amazonas Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Beijava o teu corpo, fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Ai meu bem, fiquei com saudade Ai 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 ai, de saudade também chorei Ai 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 ai, meu amor, te amei E eu senti toda saudade, quando acordei E não vi você ao lado, e de saudade chorei Chorei, chorei e de saudade chorei Chorei, chorei e de saudade chorei Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Beijava o teu corpo, fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Ai meu bem, fiquei com saudade Ai 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 ai, de saudade também chorei Ai 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 ai, meu amor, te amei DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Alvorrozão do Madeira É toda a charada Toda a charada A noite está tão fria e eu estou sozinha Morrendo de saudade, mas sempre na minha Perdoa meu amor, tô muito triste, mas não vou te ligar Me falta o seu calor, me falta o seu carinho Estou sentindo falta, amor, do seu beijinho Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar Não tenho nada pra dizer Quem foi embora foi você É doa, mas não vou atrás Não tem motivos pra você De amor eu sei, não vou morrer Um dia encontro outro rapaz Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas Que me dê calor Que faça o ninho Refloto de amor Oh 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 oh... Que me dê carinho Que me dê calor Que faça o ninho Refloto de amor Oh 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 Uhul, é toda charada Toda charada DJ Adriano Brantão O DJ oficial do Portal Forroção do Madeira Portal Forroção do Madeira O número um do estado do Amazonas Será que você daria uma chance em perdoar Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Será que você não quer um tempo pra pensar Quem sabe o nosso amor Volta ao seu lugar, seu olhar Meu amor, olha só Sei que é difícil entender Mas não tive a intenção De magoar você Já falhei, tudo bem Mas descobri quando errei Eu só amo você Sei que é difícil pra se arrepender Sei que meu peito há saudade De verdade De verdade Amor com você Por isso eu te peço uma chance Mais um lance De amor com você Será que o nosso amor Será que você daria uma chance em perdoar Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Será que você não quer um tempo pra pensar Quem sabe o nosso amor Volta ao seu lugar Seu olhar Seu olhar O especial do portal Corroção do Madeira Vai ver Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Assim fica difícil De poder te entender Se tudo que eu faço É pra agradar você Mas não Não tente me enganar Eu conheço você Não tente me enrolar E quando a gente ama A gente volta pra viver Nem tudo nessa vida É tão fácil de entender Sei que você pega a fé Pra matar Você me ama Mas tem medo de falar Querido Sei que você pega a fé Pra matar Você me ama Mas tem medo de falar Querido Querido Mãe, vem Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Portal Portal Corroção do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brandão O DJ oficial do portal Corroção do Madeira Aumente seu volume Nosso brega vai tocar Assim por hora No seu carro vou cantar Teu corpo lindo É a minha perdição Pura sedução Tentar se tornar o caminho Me canta e me dá prazer Não vou te deixar sozinho Não quero te perder Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Ser minha versão Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Ser minha versão Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Ser minha versão Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Ser minha versão Portal Corroção do Madeira O número um do estado do Amazonas. DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira. Dizem que eu menti, que te engramei. Já chega de ficar me culpando, o meu bem eu te avisei. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei, o problema é seu, desse apaixonado por mim vem. Eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca te amei, espero que encontre outro alguém que possa te amar. O problema é seu. O problema é seu. O número um do estado do Amazonas. Fiquei, falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destreveiro, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, desse apaixonado por mim vem. Eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca te amei, espero que encontre outro alguém que possa te amar. Problema é seu, só seu, toda charada. DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira. Chegando mais sucesso! Quero que você me tire agora pra dançar E a banda charada vai tocar Eu sou a loira mais gostosa do estado do Pará E faz toda a galera delirar Swing gostoso, sujeito charmoso, chegou pra arrasar A voz poderosa e a mais carinhosa é a loirinha do Pará Swing gostoso, sujeito charmoso, chegou pra arrasar A voz poderosa e a mais carinhosa é a loirinha do Pará Oh, 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 o meu Pará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh zu few pará Oh, 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 oh Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forroção do Madeira. Ao vivo. Vem comigo! Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais. Eu não consigo viver desse jeito, as horas que passam sem você. Pense o que vou lhe perder. Você me deu o desprezo, eu posso merecer. Um dia o mesmo desprezo, voltará para você. Você me deu o desprezo, eu posso merecer. Um dia o mesmo desprezo, voltará para você. Portal Forroção do Madeira, o número um do estado do Amazonas. Viva a bunda charada! DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do Portal Forroção do Madeira. Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos, jamais irão olhar Rábios tão lindos assim E o meu sorriso, que saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca, jamais irá provar Lábios tão doce assim Como ser eu Teu amor, procure entender Se eu sei o amor, não sei viver Sem teus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu corpo pra me aquecer Sem teus braços para me abraçar Sem teu cheiro pra me dar prazer Sem você é bom pra me amar Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Princesa Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Portal Forroção do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do Portal Forroção do Madeira Vem com a gente Uh! Faz tanto tempo que você não aparece Nenhum telefone não se enlouquece Nunca pensei que um dia fosse escrava da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar Nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar Nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Quer mesmo me deixar? Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção o seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer mesmo me deixar? Joga pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção o seu coração Vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que fez comigo Não é papel de homem Não é papel de homem O que fez comigo Portal Forrozão do Madeira O número um do estado do Amazonas DJ Adriano Brandão O DJ oficial do Portal Forrozão do Madeira Acreditava em você, meu amor Mas não pensei que fosse assim te perder Eu te dei meu coração Mas você me deixou só No rádio parque lá tudo começou Te quero amar, te quero amar, te quero amar, meu amor Sem você eu sei que nada sou Estou sofrendo tanto sem você E tem pena de mim Não seja ruim Não seja ruim Não seja ruim Porque me deixou assim Tem pena de mim Não seja ruim Porque me deixou assim Eu estou aqui Continuo só Louca por você Porque me deixou na pior Eu estou aqui Continuo só Louca por você Porque me deixou na pior DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Não vou mais sofrer, não vou mais chorar Não vou mais sofrer, esprega que isso é prega Não vou mais chorar, porque você não quer brincar assim Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, porque você não quer brincar assim Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, não vou mais sofrer DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira É a banda charada É a banda charada E que a banda é pra girar e pra rodar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não ligar, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Um cavalo manco agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não ligar, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Um cavalo manco agora eu vou te ensinar E se muito mais você só vai encontrar no Pará DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Um cavalo manco agora eu vou te ensinar Posso te realizar nas fantasias do amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é o meu beija-flor, curtindo o meu sabor Posso te realizar nas fantasias do amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é o meu beija-flor, curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia, uau, você é um lobo ou ibar Sou tua sereia, você é o meu mar Sou tua lua cheia, uau, você é um lobo ou ibar Sou tua sereia, você é o meu mar E no teu deserto, um oásis posso ser Pra matar tua sede com a água do prazer Ah, sou a deusa da paixão Ah, tenho a chave pro teu coração Ah, sou a deusa da paixão Ah, tenho a chave pro teu coração Vamos chorar, tá! DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Ainda estou aqui, eu venho a esperar Esperar que você um dia prometeu me dar E como é triste a minha solidão Fico esperando alguém que me dê coração E vejo o tempo passando sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste a minha solidão Fico esperando alguém que me dê coração TIE RE FIIEI TIE REFINE TIE REFINE TIE REFINE DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Aba, esfrega, esfrega, tira a roupa que eu quero te ver Fala o teu corpo, no meu corpo sente o meu prazer Aba, esfrega, 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 tira a roupa que eu quero te ver Fala o teu corpo, no meu corpo sente o meu prazer Agora é só nós dois aqui no quarto, a cama é o nosso palco de espetáculo Vem, meu amor, meu amor, meu amor, me dá prazer Vem, meu amor, meu amor, meu amor, eu quero você Agora não tem mais como escapar, um rádio, uma atenção vai embalar o nosso amor Vem, meu amor, meu amor, meu amor, me dá prazer Vem, meu amor, meu amor, meu amor, eu quero você Isso é banda charada, CD esfrega, que isso é brega Banda charada, a banda mais atlética do Pará Pra contratar ligue nove um nove oitenta três três zero cinco cinco quatro Fale com bom de dias DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira